Meu amor não vai embora Dá-me ternura em muitos beijos Me envolva em seus braços Estou morrendo de desejo Meu coração bate infeliz Quando estou junto ao seu lado Tudo isso é você, minha querida Que me fez apaixonado Beija-me com loucura e carinho Não me deixe aqui sozinho Com você quero ficar Beija-me Quero sonhar todos os sonhos E loucamente lhe adorar No céu azul, todo risonho Não me deixe aqui trainede Não me deixe aqui sozinho E 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 quando elas foram Tive a madrwidth